A última configuração que eu vou te mostrar é a mais importante, não pula, é secreto. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro trabalhando com edição de vídeo, editando os vídeos dos youtubers, dos influenciadores que tem hoje na internet, eu tenho o meu treinamento completo Edite como Youtubers. Lá eu vou te mostrar o passo a passo como você vai conseguir vários clientes que pagam muito bem pelo seu trabalho e também vou te mostrar o passo a passo de como você vai fazer para ter uma edição de qualquer youtuber do mercado. E cara, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição para você dar uma olhadinha, só se você quiser trabalhar com edição mesmo. Em breve eu vou ter meu treinamento completo de After Effects ainda, para você turbinar ainda mais a sua edição. Primeiro passo sem enrolação, configurar o seu projeto. Para isso, para a gente poder renderizar para o TikTok ou para qualquer outra função, você vem aqui no seu Vegas Pro, independente da versão, Project Video Proprieties, beleza? O meu inglês é uma maravilha. Clicando aqui é bem tranquilo, você vai vir aqui na aba de Widget e Widget, não sei, é largura e altura, simplesmente, aqui é largura e aqui é altura. Aqui você vai colocar o quê? O TikTok tem um tamanho específico, mas você pode colocar aqui, por exemplo, 1080p chique e fica show. Então você coloca aqui, 1080p aqui. Aqui embaixo você vai colocar 1920, que é o vertical normal. Frame Rate. O TikTok trabalha com 60, mas você pode escolher o que você achar melhor para o seu vídeo. Vou colocar 30fps, por exemplo. Aqui você vai colocar em Resaple Mode, vai colocar Disable. Full Resolução Rendering, que é a coisa mais importante. Você coloca em Best. Você vai ver que agora em Áudio, em Modo de Áudio, você pode colocar Som de Rádio ou Estéreo. Se você quiser postar vídeos para Som de Bádio específicos, que tem essa tecnologia, você pode colocar 5.1. Estéreo, que é só na frente, bota estéreo mesmo, que a maioria das pessoas usam o estéreo. Resaple em Street Qualidade, você vai colocar Best, ou seu provavelmente vai estar em Good. Fazendo isso, você vai dar um Aplicar e vai dar um OK. Segundo passo, você vai fazer algumas configurações no seu evento também. Bom, configuramos o projeto aqui. Você também vem aqui no seu evento, clica com o botão direito e vem aqui em Switchers e vem aqui em Disable Resaple. Fazendo isso, ele vai desmarcar o Resaple do seu evento também. É interessante você fazer no seu evento para ter certeza. Agora, se você quiser aprender a editar vídeos para o TikTok, eu recomendo que você acesse aqui embaixo, no segundo link, o meu mini curso de graça. Vai te ajudar bastante. Terceiro passo, renderização. Como a gente renderiza? Sem enrolação nenhuma. Aqui não tem enrolação. Você vai selecionar o seu vídeo, mais ou menos até a parte onde você quer. Vai vir aqui nesse botão de Render S, ficando aqui na aba de Render S. Ele vai abrir aqui as configurações. Revecer a ACMV4. Foi o que adaptou melhor para o TikTok. Clicando aqui, vai ter vários presets aqui. Você vai pegar o Internet UHD, mas pode ser qualquer um, que tenha a sua placa de vídeo na frente, para renderizar mais rápido. Porque aí, se não tiver, você pega esse daqui da Intel mesmo, que não vai fazer diferença. Ou esses aqui que não tem nada. Você vai vir aqui agora em Customizing Templates. Aqui em Framesize, você vai colocar Custom Frame. É muito importante isso aqui. Widget, aqui é a largura do seu vídeo. Então, você vai colocar 1080. E aqui na altura, você vai colocar 1920, para ele manter essa proporção. Você vai ter que fazer a mesma configuração do que você editou. Não adianta você mudar os quadros aqui na renderização, mudar a resolução, que vai bugar o seu render. Então, vamos colocar aqui igualzinho. 30, Profile. Vai deixar em Default. Aqui que está o segredo do TikTok. O Beat Rate. Pode ver que a gente colocou aqui o UHD por isso. Que o Beat Rate já fica interessante para o TikTok. Então, ele coloca aqui como se fosse 4K de Beat Rate. Por mais que o TikTok só receba vídeos em Full HD, ele acaba reduzindo um pouco da qualidade, para ficar mais otimizado para a internet. Então, você deixa essa taxa de bits aqui para o TikTok, inclusive. Em Code Mode, você vai colocar aqui a placa de vídeo que estiver aparecendo aqui no seu. Preset. Vai colocar High Qualidade. Melhor qualidade para renderização. Aqui, você vai colocar VBR. Áudio. Você vai colocar Beat Rate 384. Project. Video Render com qualidade. E você vai colocar Best. Após isso, clica aqui. Coloca aqui, TikTok. Clica aqui para salvar o preset e dá um OK. Após isso, ele sempre vai estar aqui embaixo no presetzinho. Você coloca uma estrelinha para ficar marcado. Seleciona a pasta e dá um Render. Ele já vai renderizar o seu vídeo por TikTok com qualidade máxima. Se quiser realmente ganhar dinheiro com edição, aprender a editar do zero, como qualquer youtuber, para qualquer TikTok, enfim, vai direto para o meu treinamento completo, que lá eu te ensino melhor. Agora, se você não tiver interesse, se inscreve aqui no canal que eu posto vídeos todos os dias de edição para você evoluir cada vez mais.